Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova E aí? Tudo bem por aí? Porque comigo, com o Marquinhos, com o cara preto assim que tá tudo bem graças ao nosso bom Deus O Cotô é aqui em Portugal ainda Tamo aqui escorregando aqui pra terra da vovó Tamo aqui na rodovia IP3 Esse rio aí, ó, é o Rio Mondego É o rio que nós estamos atravessando aí agora, o Rio Mondego Deixa eu pôr vocês aqui pra eu orientar por aqui É o Rio Mondego aí, ó É Aqui pela IP3 Passamos ali pela cidade de Pernacova E agora tamo meio sentindo aqui Guarda, né? Na cidade de Guarda Nós tamo aí já com 3 horas e 42 minutos de condução Saímos lá de alberca, né? Já fizemos a carga, tudo tranquilo, bonitinho Já tempo eu não passava aqui, viu? Já tem um tempinho já que eu não passava por aqui Mas vamos seguindo em frente aí Vamos dormir lá na Espanha hoje Vamos dormir lá na Espanha hoje Em nome de Jesus eu quero dormir na Espanha hoje, hein? Ele há de querer Eu sei que ele quer Olha aí Que bonito Cara Preta Tá com carga máxima Cara Preta tá aí com carga máxima Tá até com excesso de peso, né? 600 kg a mais 24.600 kg Vamos aí Lá pra Milton Keynes Na terra da vovó A Matilde aqui Você põe ela pra ir Que ela não aceita passar por aqui, não Não sei o que ela tem A ver aqui Que ela não gosta de passar aqui De jeito nenhum Essa parvanota Ela tá mandando eu retornar Sobrou a Oliveira aí Me ultrapassando Isso tá pesado também Isso tá peidando pra me passar Também é um 450, né? E a temperatura do local Do momento 29 graus Céu Parcialmente nublado A limpo Altitude aqui da localidade 179 metros de altitude Positivo A Matilde já tá mandando eu entrar aqui É, não Matilde Vamos seguir em frente Barragem da Ah, o quê? Não consegui ler Agueira Barragem da Agueira Não Matilde Vamos seguir aqui Não vou passar ali na barragem Eu acho até agora Olha lá Restrição massa Legal Peso legal 3 toneladas Tem alguma restrição por aí Mas Que não há Não há existe Então já passou Já agora Vou pôr aqui Pra onde eu tinha posto Um pouquinho Carregal do sal Carregal do sal Olha pra onde eu tinha posto Um pouquinho pra Um pouquinho pra Salamanca Um pouquinho pra Salamanca Na Espanha Tireja 8,1 km Ah, menino, que grita bonito, hein? Olha aí a barragem, ó. Vou passar aqui na ponte, na barragem. E é pra ser duplicado isso aqui, porque a plagem lá tem outra ponte. Vou tirar esse biscoito aqui. Parece uma torre aí, né? Tá bem baixo o nível, viu? Olha o menor. Média do cara preto, ela vai em 31.2 litros a cada 100 quilômetros rodados. 595 litros de petróleo e 1.910 quilômetros rodados desde o último abastecimento lá em La Ronquilla. Positivo, já rodamos em quase 2.000 quilômetros, hein? Chamadouro Oveiro. É o nome da próxima cidadezinha, hein? Mas tá, como parece, tem umas nuvens de chuva ali na frente, ali, ó. Vamos seguir a placa ali, ó. Viseu guarda. O pessoal tá falando aí, muitos gostam mais da câmera aqui no para-brisa, outros gostam do modo que tá essa filmagem agora. Eu tô diversificando, pessoal, pra agradar todo mundo, né? A gente tem que agradar todo mundo. Hora eu faço aqui no para-brisa, hora não. E vamos que vamos aí, tá bom? É pra agradar todo mundo. Apesar que a maioria esmagadora da população gosta mais da câmera nessa posição. Mas eu vou diversificando. Quando dá, quando dá, eu coloco no retrovisor aqui pra poder fazer a manobra. Entendeu? Isso depende muito do momento ali que você tá, pra poder aqui pôr no retrovisor. Entendeu? Igual quando eu tava entrando no barco lá da Uxa Mesa. Alguém colocou lá, que agora eu esqueci o nome de quem que é. Que eu não anotei. Me pedir, ah, Marcão, quando você for fazer manobra no barco, você coloca a filmadora na câmera no retrovisor do caminhão. O problema é esse. O problema é que o camarada não... Eu não sabia que eu ia ter que fazer manobra lá dentro do navio. Porque geralmente você chega e entra e pronto. Entendeu? E o camarada não vai esperar eu pegar a câmera, posicionar a câmera ali. Não vai esperar eu fazer isso, né? Então é complicado. Depende do momento ali. Entendeu? Então vamos nós aqui. 28 graus. Carinho 1 grau agora. E vem um Pombalense ultrapassando aqui a água de gás. Uma Scania. Transporte central Pombalense. Positivo. E operante. Quero filmar a cidade. O pessoal tá me pedindo, ah, Marcão, se estiver aí em Portugal, você filma mais Portugal. Positivo. Tá aí já. Vamos filmar mais Portugal. Almocei ali por dia mesmo, antes de Coimbra. A vaca atolada, hein? Coisa boa. Espetáculo. É, essa cidadezinha aí de quê? Vale de Madeiros. Será esse o nome aqui? A segunda saída. Não, é Cenas do Senhorinho, o nome da vila. Cenas do Senhorinho. Aqui agora na N234. Atravesse a rotatória. Pegue a segunda saída. Atravesse a rotatória. Pequenininho, não veja aqui a vida. A segunda saída. Tranquilo, tranquilo aqui, ó. Tranquilinho toda a vida aqui, ó. Ali atrás mesmo, tá ali a placa de seja bem-vindo. Já tá aqui a placa de final, ó. Cenas do Senhorinho. Um abraço aí para as ceias do Senhorinho. Vamos aí um pouquinho de Nacionale. No meio da mata. Coloquei Matilde ali para Mangualde. Cidade de Mangualde. Falta aí 21 quilômetros. Cidade de Mangualde. Curvinha boa! Agora é caminho de cabra. Nublou de vez agora, hein. Agora já tá com ameaça de chuva. Era bom de chuveiro pra lavar meu para-brisa. Tá meio pipocado aí já. Tchau, tchau. 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 Atenção do Pernambuco Agora vamos subir Vamos subir aqui Vamos passar aqui na cidade de Nelas Nelas Atravesse a rotatória Pegando a terceira saída A 250 metros Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Os caras falaram que ultrapassou Aí a cidade de Nelas Foi mesmo, foram ali fazer compra Aí ó, pinga-dos E logo a seguir o Lidl Olha, tem o Intermachete também Concorrência feroz aqui Um do lado do outro Feroz 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 Pegue a terceira saída A 400 metros Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Agora aqui estamos nós Em Mangualde Alô Mangualde É nóis Por cá Abraço pra toda a galera De Mangualde Eu acho que é a região da Serra da Estrela Não é? Depois vocês coloquem aí Nos comentários aí Se é Ou se não é Mas eu acho que é Eu acho que é a região da Serra da Estrela Se não for Tá bem perto Mangualde Epa O gajo da Mercedes Feio ali no No quebra-mola Que Vou te falar que isso é verdade Ele deu um salto ali Tá abafado Tá abafado Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Aqui do Eurotruck Aqui do Eurotruck Aqui do Marcão O Marcão Flix Marcão Flix Marcão Flix Tá na área Com mais um capítulo aí Do Marcão Flix Mais um episódio Olha aí a Mercedona Aí Eita Rapaz Ela é cumpridona Gatãozão velho É Reformaram aqui Pra esses dias Ó Faixa nem pintada Ainda tá Tá um tapete Mais canhão Arrumado É Esse canhão arrumado Estrada apertadinha Estrada apertadinha Esse pedaço aqui Ó Casa antiga Todinha de pedra Tá um tapete Ai Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um grande abraço em futebol e que Deus abençoe vocês aí poderosamente. Fui! Um grande abraço em futebol. Um grande abraço em futebol. Um grande abraço em futebol. Um grande abraço em futebol.